Minha saudação a todos os ouvintes que estão nos acompanhando por várias rádios de regiões diferentes do Maranhão Minha saudação especial a todos que nos acompanham aqui do Maranhão, mas também de outros estados brasileiros Presidente, bom dia, uma alegria recebê-lo aqui nessa conversa Eu pedi que fosse hoje, porque hoje é o dia de São Pedro São Pedro é o padroeiro dos pescadores, aquele que Jesus Cristo disse que era a pedra sobre a qual se construiria a sua igreja Então é uma data muito forte na fé do povo brasileiro, aqui no Maranhão muito especialmente Se nós não tivéssemos esse terrível problema do coronavírus, nós teríamos agora milhares de pessoas Em frente à Capela de São Pedro, celebrando a festa, a cultura popular do nosso estado, do nosso país Infelizmente nada disso foi possível, mas é um dia muito especial no calendário da religião do nosso país Homenagem a Pedro, aquele que coordenava os apófitos, padroeiro dos pescadores e a cultura O senhor é nordestino, presidente Lula, eu queria perguntar primeiro qual a sua memória Eu sei que o senhor saiu muito criança de Pernambuco, mas as festas juninas tem no país todo E eu sei que o senhor inclusive fazia festa junina quando era presidente da república Qual a memória que o senhor tem da cultura popular, das festas juninas, o que o senhor lembra disso De criança e de adulto Bom, Flávio, primeiro eu queria dizer que é uma alegria, uma alegria estar conversando diretamente com o governador do Maranhão Com o povo do Maranhão, seja com o internauta, seja com companheiros e companheiras que estão ouvindo rádio E direi pra você que a gente poderia começar, Flávio, a gente poderia dando a nossa solidariedade às vítimas do coronavírus do Brasil inteiro Que me preocupa profundamente porque a gente não tem, não tem e não é possível fazer uma previsão do fim disso Ou seja, e depois nós vamos entrar numa conversa que é o sacrifício que os governadores estão fazendo Para tentar suprir a deficiência e a incompetência do governo federal Que deveria ser um carro-chefe da condução no enfrentamento ao coronavírus Eu queria te dizer que eu tenho... Uma coisa que me marcou muito em Garanhuns Era que a gente ia na festa, minha mãe pegava uns oito filhos dela A gente ia pra festa de São João, São Paulo e São Pedro E naquele tempo, eu não sei se tem hoje, ainda tinha aquele tal de busca-pé Era aquele rojão que você soltava e as pessoas ficavam pulando pra não ser atingido E depois o peão, o quentão, o cuscuz Eu tenho muita lembrança disso quando eu tinha sete anos de idade E até quando eu vim pra Santos, em 1952 Ainda em São Paulo, tinha muita festa junina Eu comemorava muito Depois, quando eu vim pra capital, diminuí um pouco Quando eu voltei pra Brasília, quando eu assumi a presidência da República A Marisa resolveu, toda festa junina, a gente fazer uma festinha lá Com muita música caipira, com muito pião, muito quentão E as pessoas, cada convidado, levava o doce que gostava de comer O pião, a pipoca Então eu tenho, mas eu conheço um pouco do Nordeste E eu sei o que significa o dia de hoje em São Luís do Maranhão E também pra todo o Maranhão Eu sei o que significa o São João pro Nordeste brasileiro O que significa pra uma cidade como Caruaru Eu sei, Campina Grande, na Paraíba Em Salvador, em muitas cidades do interior da Bahia Eu tenho certeza que em muitas e muitas e muito do Maranhão É uma festa popular, é uma festa barata É uma festa que o povo vai, sabe, e se diverte muito De forma muito barata E é uma pena que o vírus, sabe, não tem a dimensão do que significa O povo pobre do Nordeste brasileiro Essa e todas as outras festas Ou seja, se o vírus tivesse assistido o meu boi Certamente ele não estava perturbando o povo de São Luís Ele estava deixando o povo se divertir, o povo brincar Sabe, como sempre brincou Então a minha lembrança é de uma cultura riquíssima do Nordeste Uma cultura barata Uma cultura, sabe, que é feita, parece que pra pobre Parece que no Nordeste as festas são feitas mais pra pobre Em São Paulo tem a festa pros ricos E tem a festa pros pobres na periferia Que também é muito grande, viu, Flávio? Em São Paulo também tem muita coisa na periferia acontecendo E é um prazer Eu espero que a gente possa Fortalecer a cultura popular Que a gente possa voltar O mais breve possível Até as nossas festas de chuvinas Até o nosso carnaval Até as nossas artes Das cidades menores de cada país Pra que o povo possa se divertir E eu acho que é isso que torna o Nordeste Diferente Culturalmente do resto do Brasil Por isso eu quero dar as parabéns ao povo de São Luís Que comemorem Se for comemorar, não beba Só comemorem Mantenha a distância Use máscara E não faça aglomeração É isso Aqui tá tudo suspenso, presidente Por conta disso Mas na alma do povo fica esse espírito Ontem mesmo havia grupos De Bumomeu Boi aqui Fazendo Uma lembrança na internet Várias lives Porque realmente Fica no espírito do povo Porque essa dimensão da cultura A dimensão da alegria Também é transformadora Porque a gente não transforma Realidades Se não for com bons sentimentos Você vai ver uma coisa fantástica Que vai ter muitas lives Muitas lives Com o conjunto completo Cada um na sua casa E termina sendo um show bonito Aliás, as lives É uma coisa fantástica Porque Ela tá permitindo Que o povo que não pode pagar um show Veja uma quantidade enorme De show na televisão Eu acho que Depois da pandemia Que é um assunto Que eu quero discutir contigo Eu acho que o mundo Vai ter uma nova reorganização Sabe? O mundo cultural O mundo da educação O mundo do trabalho Eu acho que Nada vai voltar a ser o mesmo Nada, eu acho E eu acho bom a gente discutir O nosso futuro Porque a gente não pode Depois de sair Dessa encalacrada Que a natureza nos colocou Reforçada Pela irresponsabilidade De um presidente Que nós temos Ou seja Que a gente volte Do mesmo jeito Que a gente entrou nisso Eu preciso que a gente Seja mais humanista Que a gente seja Mais solidário Que a gente seja Um pouco mais companheiro Voltar a falar Bom dia pras pessoas Voltar a falar Boa noite pras pessoas Voltar a sentar Com alguém Num restaurante Que não vota em você Que não é do teu partido Mas que respeita A convivência Na diversidade Eu acho que é esse país Que nós vamos construir Depois dessa crise Viu, Flávio? Presidente Eu tenho aqui Nas minhas entrevistas Falado que Quando nós Atravessamos Um impasse Tão agudo Tão profundo Como a humanidade Atravessa E o nosso país Nós temos Saídas Civilizacionais Ou saídas De barbárie Eu tenho comparado O fim da Primeira Guerra Mundial Com o fim da Segunda Guerra Mundial Quando a Primeira Guerra Mundial Acabou Nós tivemos A ascensão Do nazifascismo Ou seja Houve uma reorganização Mas em bases Como nós sabemos Bárbaras Bases De extermínio De violência Depois da Segunda Guerra Mundial Nós tivemos o contrário Uma reorganização Da sociedade No sentido Da solidariedade Nasce a ONU Você tem uma reconfiguração Do sistema supranacional Novas constituições Na Europa O senhor acha Que o fim da pandemia Vai estar mais Para o fim Da Primeira Guerra Mundial Ou mais para o fim Da Segunda Guerra Mundial Olha Se depender Do esforço Que eu vou fazer Está mais Para a Segunda Guerra Mundial Ou seja Nós vamos ter que sair Dessa história Mais em paz Mais solidário Mais companheiro Mais amigos Sabe É importante Que a gente tenha Inclusive Uma visão De uma melhor organização Sabe Do mundo do trabalho Do salário Sabe Da relação entre as pessoas Não é possível Eu tenho chamado O seguinte Nós estamos numa era Em que nós estamos Virando algoritmos Ou seja O celular nos dirige 24 horas por dia Eu acho que nós Precisamos aprender A dirigir o celular Para que a gente Não seja obrigado A ver tudo Que as pessoas Do mal Querem que a gente veja E a gente consiga Seletivamente Ver as mensagens Positivas As mensagens boas Que está cheia Também do celular Então eu penso muito Porque a gente vai ter Porque a gente vai ter Um mundo melhor Nós vamos ser obrigados A ter um mundo melhor Porque a gente vai terminar Essa luta toda Contra o coronavírus A gente vai terminar De verdade Quando a gente tiver vacina A gente vai terminar Mesmo assim Mesmo assim Todo ano Pode ter Uma crise Mas a gente vai estar Mais tranquilo E ainda vamos ter que pensar No mundo de trabalho Eu fico horrorizado Quando eu vejo O ministro da fazenda Dizer Que deveria aproveitar A crise do coronavírus Para fazer mais reforma Mais reforma Mais reforma Ou seja A mais reforma dele É tirar mais direitos Dos trabalhadores É privatizar mais Empresas públicas Você veja que a atitude Que eles tomaram Essa semana Flávio Da água É um absurdo Veja Porque a água Ela é vida Quando você a leva Para cada das pessoas Para beber E ela é vida Quando você a devolve Ao mar Depois de tratar A água Sabe Das casas Os dejetos Ou seja E de forma irresponsável Eles resolveram privatizar A água O bem Da humanidade Uma coisa Que ninguém consegue viver Sem beber água E por isso É que o Estado Não pode abrir mão Não pode abdicar De ser o responsável Para garantir Que todo mundo Tenha direito A água tratável Portável De muita boa qualidade E também tratá-la Recolher os dejetos Na casa das pessoas Recolher E devolver o Oceano Atlântico Também tratado Porque também O oceano Significa vida E eu acho Que isso Nós vamos ter que discutir A questão ambiental Ela vai votar Com muita força A questão cultural Vai votar Com muita força Vai votar Com muita força Ou seja Não é possível Num país Do tamanho do Brasil Com uma quantidade Com a riqueza Da cultura popular Com a riqueza Dos artistas Que nós temos O presidente Não ter competência Para escolher Um secretário Da cultura Um ministro da cultura Ou seja Então ele vai colocando As pessoas contrárias Ele parece Que está fazendo Uma reversão Do bom senso Ou seja Coloca no meio ambiente Um cara que odeia O meio ambiente Coloca no direito humano Uma pessoa que odeia o humano Coloca na educação Um cara que odeia a educação Coloca na cultura Uma pessoa que odeia a cultura Onde é que nós vamos parar Onde é que nós vamos parar assim Então eu penso Flávio Que eu tenho acompanhado As suas andanças pelo Brasil Tenho acompanhado As suas andanças De outros companheiros E eu acho que nós estamos Construindo Sabe Na sociedade Um pensamento Mais humanista Eu acho que as pessoas Vão votar Diferentes Acredito nisso E se depender de mim Eu vou trabalhar muito Para isso Presidente A pandemia Ela é Terrível Do ponto de vista Da saúde Como nós sabemos Causa sofrimentos Terríveis E há também Os desdobramentos Econômicos Que fazem parte Dessa preocupação Humanista Que nós temos Hoje eu Dei uma entrevista No site UOL Para o jornalista Que bom Para o jornalista Sakamoto E eu falo Da temática Do auxílio emergencial Como o senhor leu O senhor Conseguiu Ter essa marca Da preocupação Com mais pobres Eu vou lhe contar Duas histórias Uma o senhor vai gostar A outra Não sei A primeira Foi uma senhora Que eu inaugurei Uma escola digna E ela veio Ela Um pequeno sítio Na frente da escola Ela me chamou Pelo muro E disse Meu filho Ela já é uma senhora Já no rumo dos 80 Meu filho Dois votos Que eu dei na vida Que valeram Uma foi Foi para a típica Dessa escola E a outra Foi para o presidente Lula E aí Isso num povoado Do município De Barra do Corna A outra história Uma senhora No município No município De Vargem Grande No dia que eu inaugurei Um restaurante popular Ela me chamou Só no passado ainda Disse assim Eu queria lhe fazer Um pedido O senhor sabe Que pela experiência Concreta da política Com justa razão As pessoas pedem Aquilo que elas Estão precisando Direito Reclamam De algo que está faltando Ela virou para mim E disse Eu quero lhe pedir Só uma coisa Eu digo Pô não senhora Cuide do nosso velhinho Aí eu fiquei Sem entender direito Velhinho Aí disse Qual velhinho? O Lulinha Então essa parte Eu não sei Se o senhor vai gostar muito Porque ela disse Que o senhor Era o velhinho dela Mas ela Ela com uma sinceridade Diz assim Cuide do nosso velhinho Defenda o nosso velhinho Isso mostra Presidente Isso são coisas recentes Não são coisas antigas não Isso é coisa Do ano passado E de 2018 Eu queria lhe perguntar Como isso Se vinculou Ao povo Com tanta profundidade No coração Da gente mais simples Isso derivou De opções E o senhor tem falado Muito de Colocar os pobres No orçamento Luz para todos É colocar o pobre No orçamento Bolsa Família Colocar Universidade ProUni Tudo isso É colocar os pobres No orçamento O que o senhor acha Que hoje No Brasil A gente tem que fazer Nós juntos Como nação Para colocar de novo Os pobres no orçamento Flávio Primeiro Eu queria Te dizer Que você está fazendo isso No Maranhão As informações Que eu tenho As pessoas Que eu converso As duas entrevistas É visível Que você está fazendo Isso no Maranhão A minha tese Ela é muito clara E muito prática Enquanto Você tiver Um exército De pessoas Que não tem Competência Financeira Para consumir Esse país Será pobre Porque o que faz Um país crescer Na verdade É a qualidade De vida De seu povo E a qualidade De vida De seu povo Depende dos recursos Que ele tenha Da educação Que ele tenha E os investimentos Para gerar emprego Dependem de demanda Não tem nenhum empresário Que vai investir Uma fábrica No Maranhão Para fazer estoque Ele vai investir No Maranhão Se tiver alguém Que possa comprar Por isso É que O Bolsonaro Está encantado Em criar Você viu que ele agora Está disputando Com o Bolsa Família Eu vi uma entrevista Nesse dia Que ele está disputando Porque ele tem Um sonho De acabar com o Bolsa Família E colocar outro nome A renda básica Que inclusive É um projeto de lei Que nós aprovamos Quando eu era presidente Para a gente colocar Em prática Na medida Que a gente Tivesse condições Eu não importa Qual seja o nome Não importa Qual seja o presidente Eu espero que seja Uma pessoa Sabe De esquerda Uma pessoa progressista Uma pessoa Que tenha sentimento social Para compreender O seguinte Não é possível Você deixar o povo Fora do orçamento Porque o povo Ele não é problema Ele é a solução Eu dizia isso Você não sabe O Flávio Quantas brigas Eu tive com o ministro Da fazenda Que as pessoas Não tem dimensão Do que é pobre As pessoas Não tem dimensão Do que é pobreza Não As pessoas Acham que pobre É apenas um número Estatístico Que você pode utilizar Em campanha 13 milhões de pobres 14 milhões de pobres O pobre Você só vai conhecer Porque a pobreza O cara que está com fome Você está do lado dele Conversando E você não está vendo A dor que ele está sentindo A pessoa não sabe O que é isso E eu Eu me convenci Que esse país O Flávio Só vai para frente O dia que a gente Estirpar desse país A pobreza E a pobreza Ela se estirpa Com desenvolvimento econômico Com muitos milhares E milhões de mil De pequenas empresas Produtivas Com muita capacidade De produzir com qualidade De exportar Com mercado interno Muito forte Porque a base Da economia De qualquer país É o mercado interno Sabe É o mercado interno Ou seja Ele é que dá a base Para os investimentos Nos países E eu estou convencido Que nós poderemos Resolver isso O Brasil Agora nessa crise É um exemplo Eu vou dizer para você Uma coisa A melhor coisa Que aconteceu Para enfrentar A crise Foi o conselho Do Nordeste Que vocês Criaram Vocês estão Tendo um problema Vocês estão Sendo vitimados Pela arrogância E pela ignorância Do governo Pela ignorância Do Guedes Sabe Vocês Ajudaram muito Mas vocês também Ganharam Uma animosidade Desnecessária Porque vejam O presidente da república O que deveria ter feito Deveria ter reunido Os 27 governadores De estados Reunido Um conselho De especialistas Pegando alguns Pesquisadores Competentes No Brasil Sabe Pegando tipo Da Fiocru Tipo O Instituto Butantan Pegando Médicos Especialistas Juntar com os governadores Com o secretário De estado Com o ministro Da saúde E estabelecer Uma estratégia Para que vocês Levassem aos prefeitos E o governo Deveria fazer Com que escoasse O dinheiro No tempo certo Para você fazer As coisas No tempo certo Porque quando o dinheiro Chega Eu lembro Que o presidente De Gana Quando eu ganhei As eleições Acho que na primeira semana Ele telefonou Para mim Em Brasília Pedindo dinheiro Para comprar um avião Pedindo um avião Ipanema Para acabar Com a praga De Gafanhoto Eu na época Na minha inocência Achei que era rápido Chamei um só Sabonim Falei certo Olha vamos falar Com o Congresso Nacional E vamos dar um avião Para o presidente Do Senegal Demorou oito meses Rapaz No Gafanhoto Comeram tudo E aí Eu liguei Para o presidente Para pedir desculpa Ele falou assim Para mim Lula não tem problema Na outra praga Sabe O avião vai estar aqui E eu não vou deixar acontecer Então O que nós deveríamos ter evitado A praga chegar O tamanho que chegou Se as pessoas Tivessem se comportado Dignamente Sabe Orientado por um governo Que desorientou Ia custar menos dinheiro As coisas iam ser feitas Na hora certa E o dinheiro Tinha que influir Ô Flávio Eu estou discutindo Com os economistas Que eu Se fosse o governo Tinha feito O tesouro Rodar dinheiro novo Rodar dinheiro novo É o seguinte Nós estamos em guerra E nós vamos vencer Essa guerra Então nós vamos Utilizar Quanto de dinheiro Por necessário Para Salvar vidas Depois a gente Vai discutir Quando acabar a guerra Nós vamos discutir E eu dava Como exemplo O Roosevelt Imagina se o Rúdio Fosse discutir O orçamento Dos Estados Unidos Para preparar Para entrar Na segunda guerra mundial Você sabe Quanto o Brasil Gastou Flávio Do orçamento Na guerra do Paraguai 11 orçamentos O Brasil Gastou 11 orçamentos Para vencer A guerra do Paraguai Nós precisaríamos Gastar Se fosse necessário Um orçamento inteiro Para salvar o povo brasileiro Do coronavírus Depois que a gente Tiver com a vida salva A gente vai discutir Como resolver A sociedade Teria interesse De discutir A sociedade Teria interesse De encontrar Uma solução E aí Você com esse dinheiro Você cuidaria Só do coronavírus E você poderia Você poderia Pegar um pouco Das reservas Transformar em reais E fazer um investimento De infraestrutura Para começar A gerar emprego E para tornar O Brasil Preparado Para a produção De pôr que tem Nessa coronavírus O governo Não está fazendo nada O governo Só fala em vender Agora quer vender Banco do Brasil Elanto Braz Caixa Econômica Federal Ou seja E vai vender o pré-sal Na nossa cara Vai vender o pré-sal Ou seja Então Não vai dar certo Flávio Dino Não vai dar certo Então O senhor Quer entrar em política Que eu acho Que a nossa conversa Não precisaria Entrar por isso Mas é o seguinte Se o Bolsonaro Não mudar de comportamento Nós vamos nos arrastar Até 2022 Chorando A morte De milhares e milhares De companheiros Nesse país Que poderiam ser salvos Poderiam ser salvos Porque você Governadores Provaram que tem competência Para fazer Agora muitas vezes A dificuldade Que vocês enfrentam O dinheiro Não chegar na hora O financiamento Não chegar na hora O leito Não chegar na hora O remédio Não chegar na hora Obviamente que dificulta E o povo do Maranhão O povo do Brasil Tem que saber o seguinte Somente quem pode Produzir dinheiro novo É o presidente Da república É o governo federal O governador Não tem como produzir O governador No máximo Pede E fica esperando E ao invés De o presidente Da república Atender com carinho Ele fica xingando Os governadores Fica vacalhando Com os governadores Quando ele deveria Ser o responsável De tratar os governadores Do jeito que os governadores Estão tratando ele Então o crescimento econômico Meu caro Flávio Vai ser uma tarefa Extraordinária Para a gente trabalhar No próximo período O senhor sabe que O comentário que eu ia fazer É que essa Ideia que o senhor Apresenta De uma coordenação Nacional Foi apresentada Ao Bolsonaro Pelo ministro Gilmar Mendes Do Supremo Quando houve Aquela decisão Do Supremo Entendendo Que os governadores Os prefeitos Poderiam agir Nos termos Do artigo 23 Da constituição Em nenhum momento O Supremo Diz Que o governo federal Estava Afastado Do problema Pelo contrário É uma federação O senhor foi presidente Da república O presidente A esfera federal A união No caso O governo federal Tem esse papel De coordenação Que não foi exercido Nessa temática sanitária Como deveria E agora Na questão econômica O senhor Falou de vários Caminhos E principalmente Esse tema Do financiamento Monetário Eu estou muito Preocupado Nós começamos Falando de festa junina Da cultura Nós temos Perda de renda Quando a gente Deixa de fazer Festa junina A economia da cultura Para Tem até uma lei Votada no congresso Para o Bolsonaro Implementar Que a Jandira Feghali foi relatora A lei Aldi Blanc De apoio à cultura Você desorganiza Cadeias produtivas E eu estou vendo Agora Presidente E eu queria Lhe ouvir Sobre isso A dificuldade De micro E pequenas Empresas Porque Com muita Muitos obstáculos O auxílio emergencial Por esse período Está andando Nós queremos Que ele aumente Que ele seja Prorrogado Mas a situação Das micro E pequenas Empresas Agora É dramática Porque Havia uma ideia O senhor falou De demanda De que bastaria Abrir tudo Que o consumo Ia voltar E agora Muita gente Está descobrindo Que não Eu vi uma nota Agora da associação Brasileira de shopping center Dizendo que em São Paulo A queda das vendas Tinha sido De 70% De 80% O senhor não acha Que esse dinheiro De micro e pequena Empresa Tinha que se transformar Também no auxílio Ou seja Em vez de crédito Depositar direto Na conta Das micro e pequenas Empresas Como a Europa Fez Em vários países Claro que Com contrapartidas sociais Manter emprego Mas o senhor não acha Que em vez de crédito Via banco Deveria ser criado O auxílio emergencial Para micro e pequena Empresa Agora Já imediatamente Olha eu acho Eu acho Porque E quando você Utiliza a palavra Crédito Significa que o dinheiro Tem que estar lá No dia seguinte Quando a pessoa precisa O que eu tenho assistido Na televisão São pequenos e médios Empresários Dizendo que foram atrás Que não tem dinheiro Que o banco Não vai liberar Ou seja Então você oferece Uma coisa e não entrega Seria muito melhor Que o governo Colocasse à disposição Para manter o emprego De uma quantidade De dinheiro Para os médios E pequenos empreendedores Seria muito mais barato Para o Brasil Porque o que vai acontecer Tem muita gente quebrando E essas pessoas Que quebram Vão sair endividadas E essas pessoas Que vão sair endividadas Não vão ter condições De recuperar Sabe Os investimentos Que fizeram E começar E continuar funcionando O dado concreto Flavio O dado concreto É que o ministro Da Fazenda do Brasil Ele é um cidadão De um pensamento único E parece que O modelo Pinochet Sabe Cravou na cabeça dele E não sai Ou seja Ele acha que o Estado Não vale nada Ele acha que o Estado Não pode nada Ele acha que o Estado Não pode se endividar Eu estava vendo Essa semana Estava vendo Essa semana A dívida pública americana Era 107% Já está 139% E assim Quando quebrou O Lehman Brothers Presta atenção Flavio Quando quebrou O Lehman Brothers Primeiro teve um subprime Nos Estados Unidos Que 10 milhões de pessoas Perderam a casa Não houve uma ajuda Para as pessoas Comprarem a casa Mas para salvar O Lehman Brothers Até agora Já se gastou Quase 25 trilhões De dólares Para salvar O sistema financeiro Olha Imagina Uma parte Desse dinheiro Ajudando O empreendedorismo Ajudando O desempregado Ajudando O continente Como a África do Sul O povo Virar um pouco De consumidor De alimento Então Eu estou Estou convencido Que quando eu falo De rodar dinheiro As pessoas falam Esse mundo não tem responsável Não É que se você Alargar a base monetária Seja 300 Seja 400 Não vai causar Nenhuma inflação Não vai causar Nenhuma inflação Esse dinheiro Tem que ser usado Especificamente Para cuidar Do coronavírus E a gente vai se virar Com o resto A gente vai tratar De garantir De cuidar Do emprego E de cuidar Da oferta Do que nós queremos Fazer De obra pública Nesse país Quais são as principais Obras que o Maranhão Precisa Que o Pernambuco Precisa Você sabe como é Que nós fizemos O PAC O PAC O PAC Nós escolhemos As obras Principais Do governo federal Depois conversamos Com todos os governadores Para apresentar As principais obras Do estado E depois conversamos Com quase todos Os prefeitos Da cidade Acima de 50 mil habitantes Para mostrar Quais eram as obras Principais A partir daí Você montou O processo Para alguns estados Com mais dinheiro A gente dava financiamento Para os mais pobres Era dinheiro Do orçamento Olha, esse é o papel Do governo Esse é o papel Do governo O papel do governo É ter ação direta Para resolver Os problemas Coisa que nós não temos Aí quando você Fala na cultura Se esse governo Se o Bolsonaro Ao invés de ter A relação dele Com o miliciano Tivesse com a cultura Popular do Rio de Janeiro Ele iria perceber Quanta Quanta segurança Ele poderia oferecer Ao estado Com o envolvimento Da sociedade E quanto dinheiro Poderia gerar Com a cultura popular Funcionando Financiar mesmo Financiar Para o pessoal Fazer live Financiar para a pessoa Fazer a apresentação Através da televisão Criar um fundo cultural Com uma lei Sabe Que você citou E fazer o dinheiro Sair Porque o Flávio Você sabe Que você é governador De estado Se não chega o dinheiro Para você Você não pode repassar Para o prefeito O prefeito Não pode contratar nada Ou seja Fica parada a economia O papel do governo Não é fazer discurso Ou fazer Fazer fake news O papel do governo É organizar a sociedade Como se fosse um maestro O seu Bolsonaro Não tem que gostar Do Flávio Dino Ele não tem que gostar Do Camilo Ele não tem que gostar Do governador Dória Não Ele tem que governar o Brasil E tem que respeitar Os governadores Como ele quer ser respeitado E ele sabe Que nesse país Não vai acontecer nada Se não tiver O envolvimento Da Sabe Da ponte Lá É lá É lá que está o doente Então ele não entende isso Ele não entende Porque como ele não tem Não tem ninguém Que trabalha Ele não tem nenhum Flávio Dino lá Ele fica na ausência De quadros Ele fica colocando General Você vê Esse último agora Da educação Que aparece Com um sorriso maravilhoso Já foi provada A falsificação Do diploma De doutor dele O plágio dele O reitor Da Universidade Federal De Rosário Onde ele disse Que tinha feito Pós-graduação Pós-doutorado Ele não fez nem doutorado Como é que ele pode Fazer pós-doutorado Então é É um governo de mentira É um governo Que parece Uma hélice Que roda ao contrário Tudo que é bom Ele esquece Então Nós vamos ter um problema Querido Flávio Você é o governador Você sabe o sacrifício Que você fez Para chegar até aqui E quando acabar O coronavírus É que a gente vai descobrir O exército desempregado Porque Flávio Eu não sei se você Já se deu conta Nós temos Quase 50 milhões De aposentados Entre Entre CLT Trabalhador rural Militar da União Militar do Estado O funcionário público Da União Do Estado É quase 50 milhões Até um pouco mais Que um pensionista Né Depois você tem Outro tanto Que está trabalhando Quem é que pode Ficar em casa Flávio No Maranhão Quem é que pode Ficar em casa De verdade Pode ficar Os trabalhadores Do comércio Quando você fecha O comércio Pode ficar O trabalhador Da prefeitura Quando a prefeitura Fecha Pode ficar Os trabalhadores Do Estado E aposentado O povo pobre Que tem que ganhar O pão de cada dia Ele por mais Que ele queira Ficar em casa Ele não tem Como ficar em casa Ele não tem Ele está em casa Vendo um filho Pedir leite Vendo um filho Pedir o pão Sabe Ele tem que sair Para a rua E quando o patrão Força você Porque eu sei Que os patrões O comércio Está pressionando Vários governadores Eu até fiz Uma Estava dando Uma entrevista Lá para Paraíba E os empresários Mandando os trabalhadores Entrar Ficar de joelho Na porta da loja E eu falei Para o Camilo Pede para esses empresários Dê um atestado De vida Para os trabalhadores Quando a data Eu garanto Que se for trabalhar Ele não vai ter morte Porque vai ter Higienização da fábrica Vai ter ônibus Tranquilo Para ele trabalhar Vai ter máscara Dê garantias Porque quando morre Um trabalhador O patrão Está pouco ligando Ele contrata outro E você O que vai fazer Ele vai chorar Então Flávio Eu penso Veja Eu peço a Deus Que cabe logo Esse coronavírus Para a gente Poder sentar E fazer uma conversa De verdade Com algumas pessoas Que no meu entendimento São imprescindíveis Para a gente Recuperar A credibilidade Porque você sabe Você foi juiz Você é um homem De muita experiência Você sabe o seguinte Olha Ninguém Ninguém Faz nenhum investimento Em lugar nenhum Se não tiver Credibilidade De quem está dirigindo E se não for Previsível Sabe As coisas que vão acontecer O Brasil não tem credibilidade Não tem previsibilidade E o governo É o governo Mais desmoralizado No planeta Terra Hoje Então quem é que vai investir Aqui Quem é que vai investir Aqui Cara Eles falam investimento Mas não tem Então Flávio Eu acho Que nós vamos ter Muito trabalho Eu Eu como você disse No começo Que a velhinha Diz Que para cuidar Dos velhinhos Eu tenho Dito Eu tenho Dito o seguinte Eu tenho 74 anos de idade Em outubro Agora eu faço 75 anos de idade Mas eu estou Com a motivação Política De 30 Eu estou Muito à vontade Muito à vontade Sabe Eu já Já fui tudo Que eu poderia imaginar Na vida Aliás Eu fui muito mais Acho que Deus Foi tão generoso Comigo Que se eu fizer hora extra Mais 100 anos Eu não consigo pagar O que Deus já me deu Tá Mas eu não posso Abidicar E tentar provar Para a sociedade Que o Brasil tem jeito E para ter jeito Tem que ter um homem sério Sabe Para governar Esse país Então eu estou nessa Querido Estou nessa Sabe Estou parabenizando O teu trabalho Eu vejo o esforço Sabe Do Camilo Do Ricó Do nosso Indinho Do teu vizinho Aí Do nosso Cupero Então A coitada Da Fátima Sofrendo Porque aquela elite Do Rio Grande do Norte Nunca fez nada Para aquele estado Nunca fez nada Sabe E eu estou rezando Por vocês Eu quero que vocês Sabe meu caro Que eu estou rezando Para que vocês Saem desse negócio Porque daqui a pouco O governo federal Vai jogar a culpa Em cima de vocês Eu falei Eles não me escutaram Eles não me entenderam Eles não me atenderam Sabe Fique Com a consciência Tranquila De um homem Que agiu Corretamente Se tem uma lição Que a gente aprendeu No coronavírus É que O Brasil provou Que tem governadores Humanos Que tem pessoas Preocupadas com o povo A gente pode até errar Todo mundo que quer acertar De vez em quando Pode errar alguma coisa Sabe Mas vocês podem ficar certo Que o que vocês fizeram Para esse país Foi muito mais Do que o governo federal Fez Vocês estão dando Sinais de esperança Para esse país O Bolsonaro Dá sinais de desespero Para esse país Eu sinceramente Não sei como é que a gente Vai aguentar isso Até 2022 Eu espero que não seja necessário Presidente É difícil De fato Porque às vezes Dá até solidão Porque você fica Meio que remando E você está aqui No barco Querendo que ele ande Para frente Eu já peguei Um período difícil E no governo E outros companheiros Governadores E se a gente tivesse Todo mundo junto Na direção certa Já seria difícil Porque o coronavírus É um desafio Para a humanidade Desafio para a ciência Ainda mais Com gente do barco Querendo afundar o barco Gente querendo furar o barco Gente querendo vender Os remo Vender as velas Vender até o barco Jogar todo mundo no mar Aí que vai ficando Mais difícil mesmo E tem um segmento Que o senhor mencionou agora É que vai Tem Ganho agora Uma Uma visibilidade Que são esses Trabalhadores informais O senhor mencionou Há pouco A distinção que há Entre os formais E os informais E Há quem fale até Em uberização Precarização geral Dos trabalhadores Você tem Essas milhares E milhares Milhões de pessoas Que hoje Trabalham Nessas plataformas Tecnológicas Às vezes Sem direito algum São esses entregadores Andando de bicicleta Correndo De moto Sendo esmagado Pelas taxas Que são fixadas Unilateralmente São pessoas Realmente Que aparentemente Viveriam No século 21 No que se refere A forma de trabalho Mas no século 18 No que se refere Ao mundo dos direitos Eu queria lhe ouvir Um pouco sobre isso Porque Nós já falamos Do empreendedorismo Que é muito importante Do pequeno e micro Empresário Para gerar emprego Dos formais Mas esses informais Presidente Esse Jovem Normalmente são jovens Que estão trabalhando De moto Entregando as coisas Vão fazer até Uma movimentação Esses dias O senhor não acha Eu tenho defendido Que eles precisam Ter uma lei Direitos Não precisa Ah vai botar Todo mundo na CLT Não sei Tem que olhar Porque tem questões Jurídicas também Constitucionais Mas não pode Ficar sem direito Algum Como se fosse Escravo E Eu queria Ouvir uma mensagem Sua Sobretudo Esses jovens Que se formam A gente está fazendo Investimentos gigantescos Em educação Escola de tempo integral E às vezes Vem um menino De 17, 17 anos E diz assim Para mim Beleza Flávio Escola de tempo integral Você está fazendo Como estamos fazendo Escola técnica O senhor criou O Instituto Federal Nós criamos aqui O Instituto Estadual Nós temos hoje O Instituto Estadual No Maranhão todo Complementando O Instituto Federal Agora esse jovem Tem o diploma E não tem trabalho Vai dirigir moto Agora ele fica Sem direito algum O senhor não acha Que tem que ter uma lei Para proteger Pelo amor de Deus Eu tenho dito Flávio o seguinte Olha A nossa geração Conquistou quase tudo O que nós conquistamos No direito do trabalho No século XX Nós tivemos duas grandes guerras No século XX A de 14 E a outra que teve Lá em 45 E nós tivemos Duas grandes revoluções Tivemos mais Duas marcaram A humanidade A Rússia e a China Por conta Dessas duas revoluções E da segunda guerra mundial Sobretudo a segunda guerra mundial Em que o mundo Foi bipolarizado Ou seja Você tinha Duas posições Muito sérias Uma posição Comunista Uma posição capitalista É que É que os trabalhadores Conseguiram conquistar O estado de bem-estar social Em função da guerra Da União Soviética Em função da guerra chinesa Foi com medo De que os trabalhadores Da Europa Ocidental Sabe Fizessem mais greve Do que já estavam fazendo Brigassem mais Que o capitalismo resolveu Atender Uma grande parte Da demanda dos trabalhadores E nós chegamos Ao estado de bem-estar social Aqui no Brasil Nós não chegamos a isso Mas nós estamos perdendo Tudo que nós conquistamos No século XX No século XXI É indescritível Eu lembro Flávio Como eu sou mais velho Do que você Eu participei da greve De 62 Pelo 13º salário Eu participei Daquela greve Eu já estava Dentro de uma fábrica Com 15 anos de idade Eu Então Nada Nada Que os trabalhadores Conquistaram Veio de graça Foi muito sacrifício Muito Mas muito sacrifício Eles acabaram Com tudo E Para os trabalhadores Acabaram Com os direitos E venderam a ideia De que todo mundo Era amigo empreendedor Agora Que as pessoas Estão descobrindo O companheiro Está numa moto Entregando pizza Meia noite Uma hora da manhã Entregando outra coisa De bicicleta Se ele se acidentar Ele não tem Nenhum 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 Plano de seguridade Para lhe garantir Se ele se acidentar Ele é mandado embora Sem nenhum direito Se roubaram a bicicleta dele Ele não tem como receber Se roubaram a moto Ele não tem como receber Então ele não é Mico empreendedor É quase que um Mico escravo A gente não gosta De falar isso Mas no tempo Da escravidão O senhor do escravo Era obrigado A ter responsabilidade Com a comida do escravo E com a saúde do escravo Porque era uma propriedade dele Olha, depois de nós fazermos Greve, guerra, revoluções E ganhar um estado De liberdade social Eles tiraram tudo Em nome da modernidade Eu vi naquela reunião Aquela reunião Que eu não sei Aonde foi feita Aquela que eles falaram Muita bobagem O Guedes falaram Para o Bolsonaro Se eu fizer mais um pouco De reforma Eu vou gerar mais Quatro ou cinco milhões De empregos E o Bolsonaro acredita Ele não vai gerar Coisa nenhuma Ele vai gerar É subemprego De pessoas, sabe Que não tem nenhuma qualificação Qual é a qualificação De entregar pizza? Qual é a qualificação De entregar almoço? Eu vi o motoqueiro Falar uma coisa linda Eu falei É muito difícil A gente andar Sabe Com cheiro de comida Atrás da gente E a gente com fome Na frente É verdade Eu falei Então é preciso Eu acho que a justiça Do trabalho Deveria ter reagido mais Acho que o Ministério Público do Trabalho Deveria ter reagido mais Sabe? Mas nós vamos ter que reagir Não tem jeito Nós vamos ter que Fazer uma lei Para regulamentar O direito Dessas pessoas Que estão Deserdadas Pelo Estado E no Estado brasileiro E aí eu volto A uma coisa Que você perguntou Agora há pouco O Flávio Que eu acho Fantástico É o seguinte Imagina você Se não existisse Sussurro no Brasil Imagina O SUS O SUS é responsável Por estar salvando Esse país E é bom Essa elite Lembrar Que 63% Do leito Do SUS Foram feitos Em 13 anos De governo De PT É importante Lembrar Porque eles Mostram os defeitos Eu tenho que mostrar A virtude Ou seja E o SUS Você está lembrado Um dia Em dezembro De 2006 Sabe Para terminar O meu primeiro mandato Os tucanos Tiraram a CPMF A pedido Do Paulo Escaço A pedido Para tirar 40 bilhões De reais Eu mandei Uma carta Parcelida Pelo Pedro Samuão Dizendo Que se fosse aprovado A CPMF Eu daria 100% A CPMF Para a saúde Eles acabaram E acabaram Por ignorância Porque muitos Que votaram Para acabar Com a CPMF Foi governador Dois anos depois E aí É que se deu conta Da necessidade Da necessidade Do dinheiro Eu acho Não sei se você Pensa assim Flávio Eu queria ver A tua opinião Eu acho Que o coronavírus Sabe A necessidade De combatê-lo Fez com que a sociedade Entendesse Que o Estado Não pode ser Um Estado mínimo O Estado Não pode ser fraco Eu não quero Um Estado empresário Mas eu quero Um empresário Um Estado indutor Um Estado Tomando decisões O Estado fazendo Cumprir as coisas Porque não é possível Um Estado Que não pode nada Você tem agência Para tudo agora Ou seja Você tem um milito Mas o milito Não pode nada Porque a agência Está lá Quem é que indica Os caras da agência São os empresários Então o Estado Brasileiro Foi privatizado Foi privatizado É só você olhar As agências Quem é que está lá dentro O senhor sabe Em relação ao SUS É importante Até uma pesquisa O senhor conhece Muita gente De universidade Quem ampliou O leito Nessa crise Foi a rede pública Eu lembro Eu lembro que Em 2019 A agenda Que se falava Era de acabar Com o SUS Governo federal E colocar No lugar Um voucher Um cupom Vale Um cartão Um plano de saúde Ou seja A gente ia andar Para trás O senhor sabe O que teria acontecido Se isso tivesse ocorrido As pessoas iam ter Até o voucher Na mão Vamos imaginar Que tivesse Lá o cheque O cartão Mas não iam achar leito Porque as lógicas São diferentes O setor público É a prestação De serviço Não visa o lucro Por isso Que ele é insubstituível Assim como Em outras atividades O mercado É insubstituível São esferas diferentes Até tem um texto Do Xi Jinping Que o senhor conhece bem Presidente da China Que diz assim O mercado Não é uma instituição Do capitalismo É uma instituição Da sociedade Então o mercado Tem que ser mantido Agora Ele não pode Governar tudo Porque se tivesse Por exemplo Que depender Da expansão De lei Nos hospitais Privados As pessoas Teriam o voucher E não teriam O hospital Para entrar Porque quem saiu Em 100 dias Presidente Aqui Agora sábado Eu inaugurei Uma ampliação De hospital Numa cidade Que o senhor conhece Chamada Itapecuru Mirim Tem muita comunidade Quilombola E inaugurei Um hospital novo Numa cidade Chamada Santa Luzia Do Paruá Na BR-316 Já no rumo Do Pará Nós fizemos 13 inaugurações Em 100 dias Abrangendo Hospitais De campanha Mas sobretudo Hospitais Definitivos Agora Isso é no país Todo Compara Com o setor Privado E eu queria Destacar Nós já estamos Caminhando Meio que por fim Eu queria destacar Que além do investimento No SUS Nós tivemos Um papel Extraordinário Estamos tendo Dos profissionais De saúde Então o senhor Que tem uma liderança Enorme no Brasil E no mundo É Conhece muita coisa Andou muito Tem título De doutorado Honoris Causa Nesse Planeta inteiro Governou o Brasil O senhor Imaginou Depois Desses Décadas De vida Que o nosso Profissionais De saúde Estava Em uma situação Tão difícil O que que o senhor Tenha A dizer Eu aqui Todo dia Agradeço Muito a eles Porque É claro Que não é todo mundo Tem problema Em todo canto Mas de um modo geral As pessoas estão Se sacrificando Com aquele espírito Humanitário Então qual é a sua mensagem Para os profissionais De saúde Do nosso país Para quem faz O SUS Todos os dias Olha A minha mensagem É De agradecimento Porque Obviamente Que todo Profissional de saúde Faz um juramento Sabe Para exercer A função Mas no coronavírus As pessoas Estão fazendo Além da conta Tem pessoas Que já estão Mesmo e sem Para casa Tem pessoas Que já se separou Do filho Sabe E essas pessoas Não tem Você não paga Ela Você não consegue Mensurar O pagamento Em dinheiro O pagamento É em solidariedade É em carinho É em oportunidade Eu espero Que essa Seja uma lição Que a gente tome Depois disso Eu Quando vi O Bolsonaro Expulsar Dez mil médicos Cubanos Que prestavam Serviço Na parte mais Pobre do Brasil Porque você sabe Que está cheio De médicos Que gostam De trabalhar Na capital No centro Ir para o interior Sabe Enfrentar Mossa roca Não é qualquer coisa Não é qualquer coisa Sabe Perelo Um distrito Pólvora E aqueles companheiros Iam Sabe Houve um mal Entendido Houve uma briga Desnecessária Não sei se a gente Não conseguiu Comunicar direito Eu sei que houve Um treveiro Entre os profissionais Da saúde do Brasil E profissionais Da saúde cubana Que não deveria ter havido Mas agora O que nós estamos Percebendo É o seguinte É que Quanto mais Profissionais de saúde A gente tiver Melhor Não sei Eu vi na imprensa Que você Está dando bolsa Para formar as pessoas Que estão estudando No último ano De medicina E vale a pena Fazer isso Faça o que você Puder fazer Para ajudar Faça Porque Essas pessoas Vão terminar Prestando serviço Ao povo do Maranhão Sabe E eu acho Que nós vamos ter Gente mais solidária Sabe Não é aquele profissional Que só quer saber De ganhar o dinheiro Com a consulta De mil, mil e duzentos Mil e trezentos reais Não É aquele pessoal Que antes de tudo Ele quer ver O que o ser humano tem Ele não quer saber Se é pobre Se é preto Se é rico Se é padre Ele quer saber Se é ser humano Está precisando de mim Eu estou aí para atender O que você puder fazer Flávio Faça Porque Essa é uma categoria Que sairá muito forte Sabe Com uma moral Muito elevada Sabe Nessa Tempestade Do coronavírus O que nós fizemos aqui Presidente As bolsas E esses estudantes Do último ano No auge Da crise aqui Porque nós estamos Graças a Deus Numa curva Declinante Aqui no Maranhão Mas no auge Eles foram para a porta Da Zupa Dos hospitais Os estudantes Com essas bolsas Nós fizemos aqui Convocação de médicos Fizemos seletivo Inclusive Trouxemos de volta Muitos cubanos Porque nós achamos Aqui uma construção Legal É claro Que a minha experiência Do judiciário Ajuda E acredite Houve gente Que entrou na justiça Para tirar os médicos Mas perderam Você sabe Nós conseguimos manter Aqui Tem mais de 100 Médicos Estrangeiros Nos ajudando Tem os bolsistas E isso foi muito importante Porque ajudou Que o nosso médico Que são poucos Conseguiu ficar dentro da UTI Cuidando dos doentes Então foi decisivo isso Eu esperava Eu sinceramente esperava O Mandetta Ele começou de um jeito A gestão do Coronavírus E terminou de um jeito bom Ele começou de um jeito Ele terminou Sendo admirador do SUS Sim É verdade Antes que indicava o SUS Quando ele começou a ficar Sabe Um prestador de serviço Digno Ele foi afastado Era visível Que aquele outro ministro Que o Bolsonaro indicou Não sei se você teve O contato com ele Era visível Que ele não era médico Ele era formado De oncologista E foi pro mercado Ele foi vender Ele foi vender Tratamento de oncologia Ele não era um médico Ele não sabia O que era um SUS Ele não sabia O que era uma UPA Acho que ele nunca viu Uma gota de sangue A não ser Sabe Quando ele estava na faculdade Toda entrevista dele Eu falava Não é possível Que esse cara seja médico Não é possível Ele não pode ser médico Ele pode ser um grande empresário Muito inteligente Com outra coisa Mas ele não sabe Dar uma injeção É capaz de não saber Medir a pressão da pessoa Era a impressão que eu tinha Sabe Aí sai esse cara também Ele saiu Porque estava ficando ridículo Ele sai E vê um general Olha O general também Dá de cara A ideia de que não entende De saúde Não entende De SUS Não entende De UBS Não entende De hospital público E levou logo De cara Mais 18 generais Pra lá Não sei pra quê Sabe Um desrespeito E o que eu fico triste É que o Conselho Nacional De Medicina Os conselhos estaduais Deveriam estar protestando Não é fazer só uma notinha Devia estar protestando Devia marcar reunião Com o presidente E falar Nós Do Conselho Nacional De Medicina Não aceitamos Alguém que não entenda De saúde Ah Nesse general Devia estar preparado Pra estar defendendo A segurança nacional A soberania nacional Mas se meter numa área Que ele não conhece É muito delicado Continua Sabe o que vai acontecer Flávio Em algum momento Em algum momento Vai manchar O nome das Forças Armadas Brasileiras Que não deve se meter A fazer o que não sabe fazer Não deve se meter A fazer o que não sabe fazer Porque o Bolsonaro Como ele não tem Como ele não tem Não tem gente preparada Do lado dele Ele se escuda no militar Tem tanta gente Na educação Nesse país Gente fantástica Na educação Nesse país No Maranhão Deve ter uns 50 Em Pernambuco Deve ter uns 50 Altamente qualificados Não Ele vai buscar um cara Que falsificou o diploma É um presidente Um presidente Que ele trabalha Contra a verdade Contra o bom senso Então eu acho Flávio Por Deus do céu Você não sabe O orgulho Que eu tenho De vocês Governadores nordestinos Você não sabe Do orgulho Porque Eu sei O que o nordeste Tem passado Na história do Brasil Porque depois De 1808 Sabe Que a riqueza Foi canalizada Sabe Toda Para Minas Gerais A partir de 1690 A enxurrada de ouro Ou seja O nordeste Foi empobrecendo 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 E de repente A gente consegue Ser o lugar do Brasil Que tem governadores Mais jovens Governadores Que renovaram a política Mais atuantes Com mais vontade De brigar Sabe E eu só queria Te pedir uma coisa Flávio Não desanime nunca Se você sair na rua E um cara Te xingar Qualquer coisa Não dê bola não Continue trabalhando Porque Eu acho que qualquer pessoa Que entender de política Sabe Que vocês estão fazendo As coisas certas Que o conselho É uma coisa nobre Que é difícil Mas vocês estão dando Um jeito Você está lembrado A gente tinha criado O conselho de prefeitos Para comprar coisa Mais barato Para comprar Sabe Está provado Que tem jeito O Brasil Está provado Que o Brasil Não pode ficar dependendo Da esbola Do presidente da república O presidente da república Quando ele promete Quando ele promete Faz uma coisa E promete Passar dinheiro para o Estado Esse dinheiro tem que sair Na semana seguinte Porque a burocracia Do dinheiro chegar No Maranhão É tão difícil Sabe Que com boa vontade Não chega Imagina com má vontade Presidente Eu queria Nós temos só um minutinho Nós temos um minuto e meio só E eu queria Que Agradecer muito ao senhor Agradecer a todos Que nos acompanharam E E queria Que o senhor deixasse Uma mensagem Como eu deixo também De solidariedade As famílias Das vítimas Do coronavírus Porque a gente precisa Ter ideias Mas ter Acima de tudo Sentimento Coração Então obrigado ao senhor Obrigado a todos Que nos acompanharam E passo o senhor Para a mensagem De encerramento Dedicada a essas famílias Flávio Eu queria Primeiro te agradecer O carinho Eu tenho acompanhado um pouco Sua vida Suas andanças Quero Agradecer O que você tem feito Pelo povo do Maranhão Sabendo que Quando a gente governa A gente nunca consegue fazer Tudo o que precisa fazer Por mais que a gente Queira fazer Às vezes a gente não consegue fazer A gente não deve fazer nada Esperando agradecimento A gente quando governa A gente faz as coisas Porque sente que é necessário fazer Mas não vai ficar esperando Agradecimento Como o Bolsonaro Tudo que ele faz Ele quer um agradecimento Eu quero viver ao povo do Maranhão Para ter fé em Deus Que de cabeça erguida Com muita vontade de lutar A gente vai terminar Aprendendo muito E vai sair muito forte Dessa crise do coronavírus A gente vai dizer Eu tenho às vezes a esperança De que Deus faz as coisas Sabe, escreve certo Com linha torta Quem sabe esse susto Que a humanidade está tendo É para a gente se dar conta De que cuidar do meio ambiente Não é uma coisa Sabe, secundária não Cuidar do meio ambiente É uma coisa muito séria Muito séria Então nós precisamos cuidar Com muito carinho Sabe, nós temos que cuidar Da nossa água Nós temos que cuidar Da nossa floresta Nós temos que cuidar Sabe, da nossa alimentação Nós precisamos Sabe, da importância para isso Porque tudo isso Significa vida Na medida que a gente Vai destruindo, destruindo A gente corre uma praga Como essa Não sei se você está vendo Até uma praga de gafanhoto Chegou Estava ali no Uruguai Na Argentina Eu pensei que não existia mais No Brasil isso E vai chegar Isso significa Que nós estamos mexendo De forma errada Na questão ambiental Então eu quero te agradecer E quero que você saiba Que você tem um amigo Aqui em São Paulo Um amigo para Para muitas coisas Para muitas coisas Nesse país Eu vi uma cena ontem Do cara falando Que a palavra mais bonita Que ele aprendeu Foi no No cara que ensina Libra Que sabe Que essa aqui é a palavra Vivo Ou seja Que é a palavra mais forte Que ele aprendeu Então eu quero te dizer Olha Conte comigo Por qualquer circunstância Porque o Brasil É a pessoa de gente séria E você E o nosso governador do Nordeste Tem dado um exemplo Para nós Não baixe a cabeça Nunca Nunca Sabe Porque se eles botarem Uma cangaia Você terá dificuldade De levantar a cabeça Um abraço Um abraço Para a família Sabe E um abraço Ao meu querido povo do Maranhão E ao povo do Bumba Meu boi Obrigado Presidente Obrigado Pela sua gentileza E o senhor está devendo A visita aqui no Maranhão Eu estou devendo Mas aí Mas só depois do coronavírus Quando passar tudo isso Aí a gente vai fazer a agenda Porque A gente é combinado No começo do ano Mas aí veio Essa tragédia E a gente tem que vivê-la Abraçar sempre Todas as As famílias Do nosso estado Do nosso país E o senhor representa muito Para a história do Brasil Se você não leu ainda Leia esse livro 1889 Do Laurentino, né Eu li o livro dele Sobre escravidão O valor mínimo Tem o livro de escravidão Tem 1822 1808 E 1989 Se lerem esses três livros A gente vai ter claro O que aconteceu nesse país Durante o período Da escravidão Eu estou lendo Eu estou lendo a biografia do Mandela Abraça Eu li Eu estou lendo a biografia do Mandela O senhor conheceu o Mandela, né? Conheci 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 o Mandela lá Na África do Sul E conheci Em Cuba Eu participei do 1º de maio Com o Fidel E com o Mandela É, deve ter sido um momento memorável Porque eu estou lendo A biografia Eu estou encantado Com a história Eu conhecia Mas o senhor falou aí Desse livro Eu não trouxe o meu Para mostrar Mas eu estou lendo A biografia do Mandela Porque a experiência do CNA Do Congresso Nacional Africano Acho que ensina muito Para o Brasil também Para esse momento Que o Brasil vive Presidente, obrigado Viu? Muito obrigado Agradecimentos aos internautas E a todas as rádios Presidente, nós tivemos conosco aqui Dezenas de rádios Quero agradecer a todos os radialistas Muito obrigado aos internautas também Obrigado a todo mundo E fique com Deus E bom feriado, querido Amém Obrigado, presidente Tchau, meu irmão